Pelágio, os jornais, a imprensa toda está anunciando que a nossa igreja está em crise, Pelágio. Tandália, uma camisa, um calço, acho que você mesmo, o tamanho do padre, isso vai servir para você. E troquem sua família por causa disso? Um absurdo! Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces.